Olá amigos e amantes da Arte do Bonsai, aqui quem fala com vocês é o Mac Donald Fernandes no canal ABC do Bonsai, gente eu queria compartilhar isso com vocês, eu estou a 3.500 km de São Paulo da minha casa, eu estou aqui em Mendoza na Argentina e a almendra também quer fazer parte do vídeo, é uma perra espanhola, não argentina, perro espanhol, é a cadela do Andrés Bicocca E eu gostaria muito de compartilhar isso aqui com vocês, essa região aqui é um lugar inóspito, é um lugar onde se chove pouco, aqui quando tem tempestade são ventos fortes e agora que nós estamos no inverno, a gente consegue fazer algumas filmagens aqui, porque no verão chega, o Andrés me disse que chega a 42, 45 graus e como é muito pouca chuva você pode olhar, as plantas são pequenas, aqui tem bastante roedores também, esses roedores vão comendo as plantas e vão tornando elas cada vez menores e o meu, por que que eu estou fazendo esse vídeo? para mostrar para o pessoal do Brasil como que é, porque no Brasil nós temos a caatinga mas a caatinga são plantas maiores, aqui no máximo que você vai encontrar a planta é de um metro e meio, no máximo, tem plantinhas assim, vocês vão ver nas imagens aí que são pequenas e muitos cactos, espinhosos por sinal, muitos, uma coisa interessante que eu encontrei aqui nesse deserto são as flores, como tem flor aqui pequena, mas tem, é bacana saber que tem vida mesmo em locais inóspitos assim, e esse vídeo eu estou fazendo então para mostrar para vocês, como é que é as plantas sofridas né, porque aqui é o quintal do Andrés aqui ele vem fazer os seus yamadores, tem muito, muito material de primeira ontem nós fizemos dois yamadores aqui de plantas magníficas, um liceum, é uma planta que tem aqui, não é tão fácil de encontrar, mas quando se acha, são plantas velhas e é muito bacana, e vou deixar as imagens aí para vocês falarem por vocês mesmo o que vocês acham. E aí E aí E aí E aí E aí Amém. E está aí mais um vídeo, um vídeo curtinho para mostrar para vocês como é que é as plantas do semi-deserto de Mendoza, uma região bem quente, céu azul, coisa bonita de se ver. Eu nunca tinha vindo para cá, para o deserto, já vim para Mendoza duas vezes quando eu era ciclista profissional, vim correr la vuelta a Mendoza, la vuelta a Rivalave de San Juan, então você... Já estou misturando espanhol com português, desculpa, porque eu falo um pouquinho do castelhano, então agora já estou misturando tudo, mas é bacana, beleza galera? Quem curtiu o vídeo dá um joinha aí para ajudar o canal e quem quiser compartilhar com os amigos, agradeço a ajuda. Um abração e até o próximo vídeo. Agora que nós estamos... Nós estamos? Que coisa feia. Fala certo, vai. Chove pouco? Fala certo, vai. Fala certo, vai. Fala certo, vai. Fala certo, vai. Fala certo. Legenda Adriana Zanotto